Música Um dos maiores eventos tradicionalistas de Erechim e região teve a sua quinta edição aberta oficialmente no último sábado, dia 14. Muita gente se fez presente, não só gaúchos e prendas, mas quem gosta de prestigiar a cultura do Rio Grande e as nossas raízes. Como tem acontecido a cada ano, um grupo de cavalarianos é quem levou a chama itinerante até o acampamento Farroupilha, onde mais uma vez foi realizada a fusão da chama crioula. Logo em seguida, as centelhas foram distribuídas para as entidades. Em seguida, houve pronunciamento de autoridades presentes, entre eles o presidente da Câmara Municipal, vereador Zé da Cruz. O coordenador da 19ª região tradicionalista, Zumir José Sotoriva, falou sobre a expectativa de público e estudo ocorreu com o planejado na preparação para a edição deste ano. Eu acredito que vamos atingir a meta de 100 mil pessoas passando pelo acampamento Farroupilha 2013. Então é aguardar o público aí, nós temos grandes shows, as oficinas culturais até quinta-feira, toda essa parte estrutural aqui do seminário também neste ano, ela foi ampliada para proteger até mais, inclusive de palco aí uma extensão maior, porque em caso de chuva também o pessoal está abrigado. Então eu acho que nós começamos bem ontem, com a terceira idade também, e a expectativa é grande, e eu tenho certeza que o acampamento de 2013 será sucesso total. Atividades culturais, artísticas e gastronômicas serão realizadas até o último dia do acampamento Farroupilha, dia 22. O evento se tornou um dos mais importantes para a cidade e referência para o Estado.